Então pense Mais do que devia Pense Antes que a noite Já fale Antes que os olhos Estão só que me curarem Então pense Pense agora Pense toda hora Pense em me amar E a falta do toque O erro de você está Agora Então pense Mais do que devia Pense Sintes que a noite Já fale Antes que os olhos Estão só que me curarem Então pense Pense agora Pense toda hora Se ninguém Se ninguém Apare A falta do toque O erro de você Não está aqui E eu Agora Agora